Se o recinto tá limpo, aqui tem um corredor ali, se você faz a cobertura do corredor eu olho direito, 3, 2, 1, vai. Você tá brincando comigo, cara. Nossa, vai sair pra caralho aqui, velho. Tá brincando pitmall aqui, velho. Feche uma bebida, cara. Montou, montou. Bom, galera, estamos aqui na quarta missão do SWAT 4 Co-op, chama E-Bomb Nightclub. E ela se passa numa boate noturna que foi invadida por duas gangues que iniciaram um tiroteio e feriram vários civis. E então a SWAT foi chamada para intervir e conter a situação. Como cada missão do SWAT 4 tem um mapa, um layout do local customizado, O dessa missão aqui é um guardanapo do bar, desenhado provavelmente por um garçom ou por alguém lá de dentro. E o charme desse guardanapo é o sangue que tem ali na ponta, pra demonstrar a seriedade da situação. Então vambora, mano. Cara, pra mim é um batom que você vai ter uma missão. Não é batom nunca. Tô ouvindo voz aí, verifica as laterais aí, cara. Vai aceitar meio... É a mulherzinha da SWAT que falou. Então beleza. Vamo verificar qual é que é aqui atrás da porta. Quero saber se aceita o cartão aqui. Sim, eu te pergunto pro barman porque dá um tiro de borracha nele, né cara. Ó, tem um civil dando PT aqui perto da caixa de som na minha frente e à esquerda tem um corredor, não dá pra ver o que tá no final. Então vamo entrar aqui na surdina. 3, 2, 1, vai. Nada aí? Nada. Reportei aqui o PT do cara. Travou na porta. Travou na porta. Travado. Travado. Nossa! Claro! Travou a sua arma! Travou! Travou! Fecha a porta aí em cima, fecha a porta tranquilo. Essa missão aqui a gente tem que ir por partes igual o Jack Estripador, cara. Não sei. Zipa esse safado ruim de mira aí e vamo continuar. Caramba! Galera aqui! Galera aqui fumar! Desculpa! Não precisa nem usar smoke não, só mandar a galera berrar aqui já. Então se viu aqui dentro desse recinto, vamo abrir aqui na boa sem assustar o coitado. Que o bicho já tá com toba na mão. 3, 2, 1, vai. Boa noite, boa noite. Boa noite! Boa noite! Vamo abaixo agora! Olha o cabelinho da criança, cara. Ah não é cabelo não, tá com uma boina. É hipster, ele é hipster. Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu na hora. Beleza. Qual foi o seguinte, é... Você invade por essa porta, eu vou ficar na sua câmera e eu invado a outra. E a gente dá as boas vindas pra galera. Boas vindas. Você tá sem câmera aí, né cara? Vindas boas. Você tá sem câmera aí, né? Sem câmera. Só com a GoPro aqui, nunca passa. Bom, já vi um suspeito lá no fundo, tá? Então eu vou assim, você tá com um K de bomba aí. Tô com dois gaussos. Tá, explode na C2, eu vou explodir na C2, a gente taca smoke junto. Manda mais fundo possível. Vou mandar pra eu bater nessa parede, que levou uma bacana. Tá. Pode ir? Peraí. Pode. Desculpa. Gord da 명na. Gord do que? Hum, hein. Então do. Peraí não tem muro. O que é isso vezes? Calab do. Tem muro. Tem muro. Tem muro. Tem muro. Tem muro. Tem muro de muro. T inferior muro. Paco. Quandomagou na minha frente. Tinhack. Toc, this is entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Copy, we'll be ready for you. Toc, this is entry team. Suspect, conference, medical transport. Roger that. Standing by for further reports. Eu não sei se eu acertei o cara que fugiu, cara, nas costas. Esse aqui tá menstruado. Tem dois fiéis aqui, cara. Dois fiéis já abaixados. Nossa, tá tensa a situação. Tem três, tô vendo pelo menos três bandidos aqui. Três armados, aponta na arma pra civil e dois fiéis já deram... Vem cá aqui comigo, cê abre essa porta que eu mando a smoke na parede e ela vai voar lá no corredor. Fica na outra porta aí só pra ninguém mexer, não. Preparado? Três, dois, um. Toc, 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 toc. Meu Deus, é tão corredor. Uma porta do banheiro tá aberta. Tá, não, segura, não avança, não avança. Recura, recura. Prende os fiéis aí com o pé do chão. Não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. É, não sabe. Dizem que não sabe o que aconteceu. Tá, tá aberto. Tá aberto. A gente tem uma traba de porta aí. Toc, toc. A gente tem uma traba de porta aí. Toc, toc. Toc, toc. Lava aqui em cima. Toc, toc, toc. Toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Na vida em cima. A gente vai entrar por essa aqui. Tá ruim, né? Toc, um, dois, um. De uma. GAMPT. Bebe, bebe, depois eu chorar. 3, 2, 1. Cuidado com a porta, ele tá matando. 3, 2, 1. Tem um cara dando... Tem um cara dando... Entra a equipe para falar. Nós temos um cilindro do cilindro. Entra a equipe para falar. Nós temos um cilindro do cilindro. Vamos ver o cilindro. 3, 2, 1... vai. Nada? Não. 3, 2, 1... vai. 3, 2, 1... vai. Vem para esse aqui. Vem para esse aqui onde eu tô. 3, 2, 1... vai. Nada? Nada. Ah, 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 ah... Não aceita cartão. Se eu soubesse, eu nem tinha entrado aqui. Nossa senhora, cara. Pelo menos essa boate tem dois sites de emergência. Vejo pelo lado positivo. É, bom. Encosta aí, vai. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Toc, essa é a equipe de entrada. Eu tenho um cilindro do cilindro pronto para evacuar. Copy. Notificando EMTs. Olha o tanto de fiel, cara, que a gente conseguiu. Abre aí. 3x1 vai. Nada. Vou olhar o corredor. Vamos abrir a porta. Está limpo. Está limpo. O banheiro feminino está aberto. Vamos verificar ele primeiro, então. Tem um cilindro. Tira lá, eu vou te dar. Oito. São dois, são dois. Tratam as armas e atiram o fogo. O que eu atingi? Tratam as armas. Tratam as armas. Olha as costas aí. Hum... Quase que ele atirou nesse vil, cara. Mas ele não ia ser aqui. Era um só. Achei que era um só, tinham dois. Ah, hum. Tavam pulinando a menina que esgotava Coitada nada, tá gostando Pelo que é verdade Foi a ultima, foi piorando hoje Stack up 3, 2, 1 Vai Nada Limpo Limpo entre aspas né cara, esse banheiro tem mundo É, bom Limpo no termo policial Deixa eu te dar a limpar essa porta aqui Só pra ver o que tem aqui do outro lado, aí se já der stack up no outro lado eu vou pro outro Enche a train smoke Aqui não tem nada aparentemente Tirar a trava aqui Mas tem C2 ai? Tem Mas aqui não Beleza Dá stack up lá, já arma C2 Prepara smoke Aliás eu vou mandar, já sei, vou mandar smoke daqui de baixo, ta vendo? Não Tá, você tem que acertar, sobe o negocinho Não, no multiplayer eu acertava de boa Vou mandar Mas é melhor só subir Mandei, a 1 já foi Errei 1, não gosto A alta entrou né? Entra ai Pobre Nossa, quase tu me tirou, eu acho que eu tomate não Calma, eu tô entrando Calma, eu tô entrando Recumplica aí, dois, três segundos eu entro Acertou Em um corpo Cadê obulo? Certo Vai usar a base no dois aqui Ah, eu vou pegar as armas aqui Pegar as armas aqui Péngel aqui no fundo O que é o diabo? Acho que esse é o último. Pegou todas as armas? Pegou todas as armas?